Gente, eu tô lascado! Hoje eu vou jogar com zero visualização aqui no Badger's Black Viggo, cara! Literalmente, olha o jeito que tá a minha visão aqui no jogo, mano! Como que eu vou me virar nos 30 aqui, meu amigo? Me fala, velho! Olha isso aqui, tá muito estranho, velho! Dá muito like nesse desafio e se inscreve no canal se você é novo! Na moral, mano, tô no pique do pique, galera! Vamo que vamo então, mano! Tentar ganhar essa partida aqui jogando sem visualização, mano! Sem enxergar direito, tá ligado? Olha isso aqui, cara! É muito estranho! Parece que eu tô com slow nesse, tá ligado? Meu Deus do céu, velho! Como que eu vou me virar nisso aqui, cara? Meu Deus, tá muito estranho! Como que joga isso, cara? Como que faz isso aqui? Ai, pera! Deixa eu ver aqui! Eu vou conseguir! Cara, eu vou conseguir, velho! Calma aí! Ai, eita! Amigão! Volta aqui, velho! Volta aqui, velho! Pera! Nossa, cara, é muito estranho! Parece que eu tô lento, saca? Tipo, é muito ruim mesmo! Ao mesmo tempo que eu tô lento, parece que eu tô perto dos players, tá ligado? Isso é muito brisa também, galera! Meu Deus do céu, cara! O que que é isso aqui, velho? Mano! Que loucura! Tá, pera aí! A gente veio aqui e o cara fez um castelo de lã aqui, velho! O que que é isso, cara? Vou ver quanto tempo que eu aguento de jogar o block megal desse item aqui, cara! Pelo menos uma partida aqui é obviamente que eu vou tentar, né, galera? Eu tentar não, né? Eu vou conseguir, parça! Eu sou zica! Pera aí! Volta aqui! Ah, parece que eu tô pertinho do cara, mas eu tô longe! É muito estranho, velho! Tipo, muito, muito estranho mesmo! Ah, o amarelo tá vindo aqui e vai morrer! Eita! Pera! Vem aqui! Boa! Matei o amarelo! E outra coisa, mano! Eu vou aproveitar isso aqui do amarelo e vou explodir a cama deles! Oh! O meu amigo aqui do meu time já tá meio que explodindo, né, mano? Já tá fazendo a parada acontecer! E eu tô indo aqui pro amarelo também, mano! Nossa, velho! Olha isso aqui! Meu Deus! Tá muito perto, cara! Tá muito perto! No! Juro! Pera! Boa! Quebrei! Ok! Ah, fi! Agora é isso! Só fazer kill, galera! Só formar umas kills aqui! Muito boas! Mano, é muito estranho! Caraca, velho! Eu tô perdido! Mano, galera! O que a gente vai ganhar isso aqui, mano? Com a visão zero, velho! Literalmente, mano! O que que é isso, cara? Pega o maluco, velho! O que que é isso? Deixando o cara correr da gente, mano! Acaba com ele, time! Oh, my God! Não, bro! Tem que matar o cara aqui, bro! Ah, beleza! Então, aqui é o meu! GG! Ué! Não quis matar o cara rápido, mano? Aqui o então vai pro senhor piedra, mano! Ó, o cara tá ali em cima! É, pra pegar esse cara aqui, eu vou precisar usar um parapente! Mano, eu nem comprei armadura, velho! Sério! Essa partida aqui foi tão fácil que eu nem precisei, assim, usar armadura! Então, é isso, velho! Basicamente, o azul já era, foi eliminado! Cara, juro, eu tô sem armadura, tipo, eu não tô com armadura, não comprei! Não é porque eu quero jogar sem armadura, porque literalmente nem armadura eu usei, cara! Já tô com 10 kills e duas camas quebradas! Juro, galera! Dá muito like nos desafios, cara! Jogar com zero visualização é uma coisa, assim, muito complicada, velho! Deixa eu ver como que é mirar uma TNT, tá ligado? É um pouco estranho, velho! É um pouco estranho, mas ainda é muito impossível! Vou me jogar daqui, vou quase morrer, sabia! E ele tá lá, ó, maluco, ó! Vamos tentar explodir com a TNT aqui e... Nossa, eu joguei TNT, parece que, sei lá, tipo... Deu aquela, sabe? Aquela jogadinha, assim, mano! Foi muito estranho, cara! Mas, gente, galera, deixa eu ficar um topinho aqui com 10 kills e duas camas! Vamos outra partida jogar desse jeito aqui, cara! Segunda partida aqui vai começar com zero de visualização aqui de novo, galera! Zero de visão! Juro, velho! E isso é muito estranho, cara! Buga muito a minha mente! Dá muito like nesse vídeo, por favor mesmo, galera! E se inscreve aqui também no canal, mano! Mano, rumo a 3 milhões de inscritos! Só desafiçando, comenta ideias de vídeos aí, mano! Pra eu trazer aqui pra vocês um Block Man Go! Dead Wars de preferência, né, mano? Então é basicamente isso, cara! Eu tô, assim, meio... Complication aqui a minha situação, cara! Ó, meu proteger, que bom! Meu time protege a cama, cara! Tô emocionations, tô emocionations, galera! Vamos que vamos, porque a gente é imparável aqui, mano! Mesmo com a visão da cocôzice aqui! Vai dar bom, cara! Vai dar bom! Fica tranquilo, tá? Fica tranquilo, fica tranquilo! Mano, eu já sonhei com esse dia! Que isso? Tô mandando aonde? Watch... Watch, bros... Não! Não, não, cara! Seu covarde! Seu covarde! Ele, cara, é covarde, velho! Basicamente, eu tô todo ferrado e o cara não me faz isso ainda, velho! Me bate com o stick de knockback, bro! Meu Deus do céu! Tá, beleza! Vamos colocar um... Sei lá, um mastreador ali! E basicamente, preciso ganhar essa partida! Eita, pronto! Tendo pra nossa ideia! Pega lá, mano! Pega... Você vai cagar pro cara, juro? Epa! Epa! Uou! GG pra pé aqui, ok! E eu queria os itens, mas tudo bem, tá? Eu vou dropar a esmeraldinha aí, mano... Juro, os caras aqui do hielo estão fazendo uma proteção muito louca com endstone, velho! Que que é isso, mano? Tipo, tá muito louca mesmo, brother! Calma! Ah, peraí! Beleza! Tá! Calma! Vamos tentar quebrar aqui, ó! Mano, se eu consigo quebrar, juro, eu vou ser muito bom! É, não deu muito certo! O cara pegou por quase aqui, peraí! Ai, ai, ai! Visão, visão! Ai, meu Deus do céu! Cara, o que é isso? Pera, 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 pera! Matei o cara! Mano, o que é isso? Tô conseguindo, tô conseguindo tancar! Boa! Recobrei a HP aqui! Oita! Peraí, Ula! Me derrubaram! Mano, mas eu consegui, velho! Caraca, eu joguei bem, mano! Joguei muito bem mesmo! Eu vou ter que pôr esse detector aqui, cara! Porque daí, tipo, eu meio que busco o player, tipo... E avisa, né? Ok, tem um vermelho aqui que tá muito poderoso, mano, aparentemente... Hum, mas eu consigo, eu vou conseguir ganhar dele! Vai ser fácil! Peraí, peraí, peraí! Vamos tentar ganhar dele! Boa! Vai pro Void, vai pro Void, vai pro Void, vai pro Void, vai! Deve ter parapente de alguma coisa, não é possível! Ah, aham! E você tem, né, cara? Peraí, peraí! Ah, morreu! 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 E eu também vou morrer! Porque aqui, basicamente, não tem bloco, não tem nada! Caraca, velho! Tô todo cagado! Essa visão aqui é muito ruim, galera! Muito ruim! Ai, ai! Peraí, sai daqui, velho! Vai pra lá, vai! Sai da minha ilha, seu louco! Tá achando o quê, filho? Olha os caras aqui do Yellow, mano! Que isso? Olha os caras do Yellow, cara! Tá achando que... Sei lá, tipo... Tá loucão aqui! Tá ruxando numa boa! Tá tranquilo e favorável aqui o time do Yellow, né, galera? Eu não tô entendendo isso aqui não, meu amigo! Bom, vamos que vamos! A gente tem que quebrar a ilha do Yellow ou a ilha do Green, cara! Tá complicado a nossa vida, velho! Eu vou tentar comprar aqui uma poção de super pulo, velho! E vou tentar tomá-la aqui pra gente conseguir pular alto! É isso que o super pulo faz, né? Ele pula alto! E o cara do Green, mano... Eu não queria falar nada não, mas ele tá com a espada diamante! Isso não é muito legal, cara! Não é muito legal! Não é muito divertido! Mas eu queria muito a espada diamante, cara! Eu posso ter a honra de te matar, Green! E conseguir a sua espada de diamante! Juro! Nossa, cara! É meu sonho! Não! Joguei o cara no Void, velho! Pô, o cara deve ter um parapente, né? Tipo... É, vamos convenhar, né? Ele deve ter um parapente, alguma coisa... É... Meu Deus! Agora lascou! Hum, meu amigo do céu! Agora o Sr. Pedro vai conhecer a Lamuerte aqui, parça! Lamuerte! Oita! Poçãozinha aqui... Ah... Tá! O Sr. Pedro precisa de um parapente, cara! Pra ser bem sincero, tá? Um parapente aqui seria muito bom pro Sr. Pedro, cara! O Sr. Pedro ficaria muito feliz! Eu tô falando em terceira pessoa, sim! Oh! Que isso! O cara me ouviu, velho! Muito obrigado, Luninha! Não sei se é homem ou mulher, mas muito obrigado! Meu Deus, cara! Será que tem chat de voz agora no Block Meigo? Eu tô falando aqui, a galera tá me ouvindo? Ai, meu Deus do céu! Que medo, galera! Que medo, velho! Tá, beleza, 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 calma aí! Pera aí! Ó! Boa! Toma! Derrubei! Belezinha! Falou! Bora, galera! Vamos tentar quebrar aqui! Pera! Quebrei! Agora eu consegui! Agora o pai voltou, filho! Agora o pai que tá, ó! Online, bro! Online! Tá muito mais do que offline! Tá online! Pera aí, time aqui! Falou! E... Falou! Nossa, velho! Que visão horrível! Juro! Ripilante! É complicado! É complicado! Cara, eu vou comprar bola de fogo! Vou comprar bloco pra caramba! E... Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui, cara! Vai pra lá! Vai pra lá! Vai pra lá! Pelo amor de Deus! Agora que eu consegui equipar esse amor aqui, você quer tentar me matar, velho? Que que é isso? Pera aí, pera aí, pera aí! Agora que eu consegui um pouco de tranquilidation, o cara vem tentar me matar assim, na cara dura, tipo... Sem paz, sem amor, sem... Sem conversa, tipo... Só quero me matar assim, cara? Então tá, velho! Beleza! Você tá mexendo... Você tá mexendo com quem tá quieto! Tem um cara invisível aqui! Tem um cara invisível aqui! Eu bati em alguém! Eu juro que eu bati em alguém, cara! Tá tudo bem! Ó! Toma! Boa! Derrubei! Tá? Derrubei tem um cara invisível aqui, ó! Matei! Boa! Aqui, ó! Aqui, ó! Tem um cara aqui! Tem um cara aqui! Tem um cara aqui! Se eu tivesse fogo, parceiro... Hum... Se eu tivesse fogo... Se eu tivesse fogo... Cara, você já teria morto... Já teria morrido... Já estaria morto... Muito, muito ferrado... Tá, eu vou ter que comprar uma bússola aqui, velho... E apontar pro semelhante... Ele tá aqui, ó! Ele tá aqui, ó! Boa! Isso aí, velho! Papé aquilo do cara na cagada... Falta agora aqui um player do Grimm... Que tá, tipo, mano, invisível assim... Invisível que eu diga assim, zoa, né? Tipo, tá parado o jogo inteiro... Eita! Aí eu acho que é o cara da... Da espada diamante, hein? Eu acho que é o cara da espada diamante... Não sei não... Não, não é não... Sei lá, sério também... Mas GG, galera... Os aqui, os duas camas jogamos muito, cara... Você é louco, a visão aqui não atrapalha não... GG, galera... Começou aqui na última partida... E, mano, já nasci com espada aqui de gol... Olha que coisa maravilhosa... Ganhando sorteio... Eu adoro sorteio, cara... Mas eu odeio ao mesmo tempo essa visão, cara... Tipo... Mano, é muito ruim... Essa visão aqui atrapalha, tá? É... Atrapalha mesmo, tá, mano? Vamos que vamos... Ah... Tentar ganhar essa partida... E basicamente é isso, cara... Tomara que protejam a cama, velho... Eita, tem uns gringos no chat ali, mano... Agora o bloco meigo tá abrindo pra gringo joga? Eu tô entendendo isso aqui, cara... Bom, tudo bem... Eu preciso literalmente de bloco, como sempre, né... Tipo... Na minha testa tá escrito bloco... Porque eu sempre preciso de bloco... Sempre a mesma coisa, né, cara... Mas tá tudo sob controle, tá, pessoal... Vamos tentar matar esse cara aqui... Peraí... Ó... Não faz isso comigo, brode... Ah, eu adoro... Mano, se eu cair no void, eu vou ficar muito chateado... Juro, porque... Puts, cara... Sabe... Tipo... Boa... Calma aí... Aê... Mano, eu tava literalmente... Não, eu tô, né... Acabei de espada encantada e tal... Pô... Pelo amor de Deus, né, galera... Vamos... Vamos ter dó de mim aqui, né, cara... Peraí de mim aqui... Pera... Ai... 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 Eu acho que eu já levei todos os gringos, mano... Caraca, velho... Já matei todos os gringos aqui, mano... Os caras devem ficar nervosos comigo, velho... Com certeza, mano... Ah, mano... Acontece, velho... Acontece com as grandes famílias, mano... Acontece... Acontece, cara... Não, velho... Jogar assim, ó... Porcaria, velho... Falta agora só, tipo, matar o gring, né... Basicamente... O vermelho ainda tem cama... Temos que ficar um pouco... Esperto com isso aqui... Mas... Fora isso, vai dar tudo muito certo... Mano... Eu vou fazer o seguinte, pessoal... Vou comprar aqui isso... Vou comprar isso... E... Ok... Vamos ruxar... Vamos pra ilha do... Do Red, mano... Que... Que é fenomenal, velho... Que a gente precisa só ir lá mesmo... Tudo mais... Dá aquela visitadinha, né... Dá muito pessoal com os vermelhos... Mas vocês entenderam, né... Ai, cara... Aí deu uma ferradinha pro golado, velho... Dá licença, cara... Sai fora... Não vai pra cama não, parceiro... Boa... Beleza, vamos aqui... Hum... Hum... Eu não tenho... Eu não tenho parapente, cara... Caraca... Eu tô moscando... Cara, jura... Não tenho parapente... Eu tô tentando quebrar o cara aqui... Tem um gring aqui também, velho... Caraca... Pera aí... Vai pro void, velho... Sai fora... Sai fora esse tamanho aqui... Vai, vai, vai... Vai, vai... Caraca... Como assim, velho... Tinha um gring aqui quebrando o cara... Tipo... Eu jurava que era o time do verde... Tá, tudo bem... E... 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 Mano, já foi, velho... O cara tá tentando quebrar a cama do cara até agora... Meu Deus... Bom... Beleza... Vamos que vamos... Já tá... Tranquilo e favorei... O que que é isso? What? Caraca... Que da hora, velho... Muito legal, velho... Muito legal mesmo... Bom... Vamos que vamos... Ai... Eita... Tô caindo aqui como um bobo... E aí, Julie... Eita... Deixa eu pegar essa Julie aqui... Ou esse Julie... Eu não sei... Pera aí... Joguei pro void... Tá... Espero que eu não tenha parapente... É... Tá ali... Tipo... Literalmente... Bom... Joguei TNT... Alguém vai se lascar... Alguém vai se lascar... É... Pera aí... Boa... Matou... GG... Tá... Calma... Nossa... Tomei muito dano... Por quê? What? Ué... Tomei dano pra caramba, velho... Caraca... Meu Deus... Tô cheio dos danos aqui... Caraca, galera... Eu fiquei um pouco chateado agora, mano... Tomei muito dano... Tá... Pera aí... Beleza... 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 Subi... Tá... Cadê o último player que falta, velho? Que é o do vermelho... Que provavelmente foi o cara que quebrou minha cama... Aí lascou, hein, mano... O cara é desaparecido no mapa, velho... Ah, não... É aparecido... É aparecido... Só que eu acho que eu vou morrer... Ah, mas não vou mesmo... Ah... Ganhei... GG... Ok... Duas camas... Sete kills... E esse foi o zero visualização... Cara, muito louco...